Olha, momento importante, o Paraná não pode parar e também os prefeitos aqui têm pressa. A prioridade é uma gestão eficiente que atenda a população do estado do Paraná. Os 399 municípios. Hoje aqui assinamos inúmeros convênios dos municípios para com a Secretaria de Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. É o progresso, é a qualidade de vida, chegando cada vez mais próximo da população que mora nos municípios, nos 399 municípios do Paraná. Uma parceria com os deputados estaduais que diuturnamente estão defendendo os municípios, seja na Casa de Leis ou aqui na Casa do Povo, para o governo do estado do Paraná.